Já é noite no Verupeso. O mercado está fechado, mas quem disse que ele adormece? E é justamente nessa hora que uma triste realidade do Verupeso começa a aparecer de uma forma mais expressiva. Para a Assembleia de Deus em Belém, a noite é um momento estratégico, um momento de levar a esperança de dias melhores para realidades como aquelas. O trabalho de evangelização é constante. Em menos de um mês, o Natal todo dia estava acontecendo novamente. Mesmo por baixo de chuva, o trabalho não poderia parar. Mesa farta e ao redor, novas histórias para contar. A vida que eu estou levando é muito triste. É por isso que eu decidi vir para cá, para a igreja, para me aceitar de Jesus. Porque é só Ele que pode transformar a minha vida. Alegria para quem recebe o alimento e satisfação para quem serve os necessitados. E hoje Jesus me deu essa função de poder compartilhar com esses irmãos essa felicidade. É mínima, mas é com amor que a gente faz. Para a igreja, essa é a hora de se mobilizar em prol de um novo Verupeso. Obrigado à Assembleia de Deus. Eu agradeço.